Eu vim trazendo as chaves pra você. Se você quiser chegar, só vem. A casa agora é sua. Só deixa o medo de ir lá fora. Só traz o brilho dentro do olhar. Só hoje nem sinal e nem TV. Também temos tanto que comemorar. Fazendo uma hora a noite inteira que a vida é coisa pra servir. Dançando até o mundo acabar. Vê você feliz assim a vida inteira. E no que depender de mim vai ser pra vida inteira. Assim pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira o que depender de mim. Eu quero ver você feliz. Eu vim trazer as chaves pra você. Na hora que você quiser chegar. Só vem. A casa agora é sua. Só deixa o medo bem lá fora. Só traz o brilho dentro do olhar. Só hoje nem sinal e nem TV. Também temos tanto que comemorar. Fazer amor a noite inteira. Fazer amor a noite inteira. A vida é coisa passageira. Dançando até o mundo acabar. E no que depender de mim vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu quero ver você feliz assim. Na vida inteira. Vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu vim trazer as chaves pra você. Pra hora que você quiser chegar. Só vem. Só vem. A casa agora é sua. Só deixa o medo bem lá fora. Só traz o brilho dentro do olhar. E no que depender de mim. Vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu quero ver você feliz assim. Pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. E no que depender de mim. Vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu quero ver você feliz assim. A vida inteira. Vai ser pra vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu quero ver você feliz assim. Eu quero ver você feliz assim. A vida inteira. Vai ser pra vida inteira. No que depender de mim. Eu vim trazer as chaves pra você. Eu quero ver você feliz assim.